Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora 2021 é cancelado? O presidente do Congresso destacou que o evento poderá ocorrer ainda esse ano, caso as coisas melhorem e até dezembro o povo possa se reunir novamente. A 38ª edição do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora não irá acontecer. O tradicional Congresso Missionário, que acontece todos os anos em Camboriú, Santa Catarina, mais uma vez foi cancelado. No ano de 2020, o evento também não ocorreu, por causa deste grande mal que afeta toda a humanidade. Este ano, a causa é a mesma, já que decretos estaduais e municipais proíbem a reunião de várias pessoas. Em um vídeo publicado nas redes sociais dos Gideões Missionários da Última Hora, na quinta-feira, dia 28 do 4 de 2021, os dirigentes do Congresso explicam o motivo do cancelamento. Os Gideões teriam iniciado ontem, dia 30 do 4 de 2021. O presidente Gilmar Miguel lamentou o ocorrido e explicou que foi liberado para apenas 25% da capacidade, mas para ele realizar o evento, teria que ter pelo menos, no mínimo, 50%. No entanto, ele destacou que o evento poderá ocorrer ainda este ano, caso as coisas melhorem e o povo possa se reunir em massa até dezembro. O pastor solicitou que os contribuintes enviem uma oferta especial, já que com o cancelamento, eles não irão gastar com as despesas das viagens, e os missionários estão em campo. Paz do Senhor, meus amados irmãos congressistas, líderes de caravana, irmãos que pertencem às caravanas, irmãos contribuintes dos Gideões Missionários da Última Hora, nós viemos nesta oportunidade, estou aqui ao lado do meu pastor-presidente, pastor Gilmar Melquia de Miguel, presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Camboriú, e também dos Gideões Missionários da Última Hora. Dá essa nota a você, ela vai para todas as nossas plataformas, vai para o nosso Instagram oficial dos Gideões, a nossa fanpage, YouTube, vai para o nosso Instagram, e também para a nossa rede social do WhatsApp. A nossa nota oficial não é aquela que gostaríamos de dar a você, sobre daqui a dois dias estaríamos iniciando o 38º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, mas, por força maior, nós fomos impedidos, por causa dos decretos do governador do Estado e também do governo municipal. Por força maior, nós não podemos reunir mais que 25% dos irmãos dentro da nossa igreja. Nós estamos esperando e orando ao Senhor, esperando melhoras, né? Para que Deus venha mudar essa situação. Está aqui nosso pastor presidente, que vai falar com você nesse instante. Mas, deixamos aqui o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos os contribuintes dos Gideões Missionários da Última Hora. Estamos com mil missionários do campo, estamos em 21 nações, estamos com 38 projetos, e para isso sempre precisamos do teu apoio, da tua ajuda, e como você tem dado até esse momento. Se você puder propagar, anunciar, nós agradecemos. O nosso Congresso é muito bom, porque ele conscientiza todos que vêm que devemos ter urgência na obra missionária. Isso é muito bom, mas, infelizmente, não vamos poder ter no mês de abril. Agora, eu deixo com o pastor Gilmar, nosso presidente, para que ele fale a você o que vai acontecer durante esse ano. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Já ouvimos aí, pastor Sila, dar um relato sobre o nosso Congresso. É com pesar, conduído, que o nosso Congresso não vai acontecer devido à pandemia. Os irmãos todos estão aí cientes dos acontecimentos do nosso Brasil e da nossa nação. Nosso Congresso realmente precisa ser liberado, pelo mínimo, a 50% para termos, como aqui na região do Sul, especialmente em Camboriú, nós só temos uma restrição de 25% e não temos como ter Congresso. O Congresso tem muitas despesas, é um trabalho de uma vergadura enorme e nós precisamos realmente ter condições para fazer. E também não vamos pesar no bolso de nossos missionários, né? Tirando e depois tendo dificuldade para poder pagar e manter os nossos missionários. Eu sei que o Congresso, ele divulga, ele realmente divulga o nosso missionário, traz também relatórios dos nossos missionários e também divulga no Brasil inteiro. Faz-se necessário, nós estamos dando essa palavra aqui, esse relato, conduído, pois queríamos que acontecesse o Congresso. Mas devido à situação, nós estamos suspendendo o Congresso e esperando uma segunda ordem, uma segunda ordem da nossa nação, uma segunda ordem da saúde, que podemos então reunir o povo em massa, não é verdade? Nós, desde já, queremos agradecer a todos os líderes de caravana, aos nossos irmãos, aos missionários, aos pastores, que sempre têm ajudado na obra missionária. Queremos agradecer àqueles que já estavam preparando para vir para o Congresso. Desde já, nós queremos agradecer e contar com a contribuição de cada um de vocês, pois faz-se necessário. O Gideon Missionário só acontece por causa da contribuição dos nossos contribuintes. E os nossos contribuintes estão continuando ajudando aí nos desafios, mandando sistematicamente, mensalmente, as suas ofertas, e nós contamos com toda a oferta. E também, nesse momento, dando esse anúncio, eu aproveito a dizer a todos os contribuintes, aqueles irmãos que estavam se preparando para a caravana, de realmente fazer uma oferta especial, enviar uma oferta especial para os Gideons Missionários da Última Hora, visto que nós não vamos ter Congresso, e sempre o Congresso reforça os meios a mais para nós mantermos os nossos missionários. Então, eu, neste momento, peço aos irmãos, façam um reforço. Você que não vai vir no Congresso, vai ter menos despesas, faça uma oferta especial para os Gideons Missionários da Última Hora. Nós estamos recebendo de bom grado, agradecendo a todos e pedindo as copiosas bênçãos de Deus sobre todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Shalom, galera! Fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri